Olá, pessoas! Já fui discutido a importância da vigilância na aplicação da manutenção preventiva a fim de evitar sua evolução para a modalidade corretiva. Gostaria de um exemplo elucidativo? Imagine que você adie repetidamente a substituição das pastilhas de freio, permitindo que elas se desgastem completamente. Nesse cenário, além de ter que substituir as pastilhas, há a probabilidade de também danificar o disco de freio, resultando em um aumento substancial dos custos. Este cenário exemplifica a abordagem de manutenção corretiva. Em contrapartida, uma abordagem preventiva teria envolvido a substituição antes da completa deterioração das peças do sistema de freio. No entanto, é fundamental considerar com atenção essa abordagem, pois, apesar da intenção de evitar a manutenção corretiva, pode-se incorrer em gastos excessivos na manutenção preventiva, que frequentemente se mostra dispensável. Isso se relaciona com o conceito de empurroterapia, onde fornecedores de serviços, concessionárias, oficinas e até mesmo alguns mecânicos insistem na substituição ou manutenção de peças com base em recomendações excessivamente cautelosas. Esta abordagem não é aplicável a todos os componentes, como é o caso do óleo do motor, que segue um cronograma fixo, como a troca a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros. Por exemplo, consideremos os amortecedores, que anteriormente eram sugeridos por algumas fabricantes para serem substituídos a cada 40 mil quilômetros. Uma delas, a Monroy, já não endossa mais essa recomendação. Por quê? A empresa percebeu que os amortecedores podem falhar mesmo com pouca quilometragem, como após um impacto abrupto, como uma passagem por uma cratera na estrada. No entanto, em condições ideais, como dirigir predominantemente em estradas asfaltadas de alta qualidade, os amortecedores podem durar mais de 100 mil quilômetros. A abordagem prudente é evitar substituições prematuras, que poderiam ser consideradas um desperdício financeiro. Ao invés disso, é sensato adotar uma abordagem de revisão dos amortecedores a cada 10 mil quilômetros ou após incidentes de alto impacto, como colisões com buracos ou crateras. Portanto, reitero que a abordagem corretiva tende a resultar em despesas maiores. No entanto, no âmbito da manutenção preventiva ou periódica, é importante questionar recomendações de serviços, como a limpeza dos injetores de combustível quando não há indícios de mau funcionamento no motor, marcha lenta ou consumo excessivo. É aconselhável ser cético em relação a recomendações suspeitas, especialmente quando originadas por profissionais com vínculos a fabricantes específicos ou produtos, que podem estar promovendo itens desnecessários por interesses financeiros. Compreendeu a mensagem? Se o conteúdo foi do seu agrado, não hesite em expressar sua aprovação com um like, ativar as notificações e se inscrever no canal. Até a próxima e agradeço pela sua atenção! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.